Ai, Bela, eu adoro assistir coisa no espaço, dá muita treta no espaço, né? Tem gente alucinando, tem piu-piu-piu, tem ET, ninguém pode te ouvir gritar, né? Adoro, adoro história no espaço. Ah, você gosta? Então você tá no lugar certo, porque hoje eu trouxe pra você um filme e duas séries com temas espaciais que saíram agorinha nos streamings. Então se você tá aí há 3 mil anos procurando um trem pra ver, fica aí que hoje é dia de novidades da ficção científica. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Bela Eichler, esse é o Futuristas e bora pra mais um vídeo do nosso quadro sobre o que há de novo no mundo da sci-fi. Volta e meia eu trago um vídeo aqui assim pra vocês, né? Com séries, filmes, livros, jogos novos que lançaram. E ultimamente, histórias no espaço têm tido muito espaço nas telas, né? Com perdão do trocadilho. Porque as três obras de hoje são sobre astronautas passando perrengue. É aquela velha história da gente ter criado tecnologias incríveis o suficiente pra conseguir explorar o espaço, sem ao menos ter conseguido antes resolver coisas tão básicas aqui na Terra, né? Como a nossa relação com os outros, por exemplo. Todas as obras de hoje falam sobre isso, mas antes, vamos falar de inovações que têm resolvido a vida de verdade? Sim, porque quem tá aqui comigo hoje mais uma vez é a nossa parceira Insider, que tá revolucionando a nossa forma de se vestir. Isso porque a Insider tem roupas pra homens e mulheres com uma tecnologia inteligente que faz toda a diferença. E um exemplo são as Tech T-Shirts, que nem essa que eu tô usando, que é uma evolução da camiseta básica do dia a dia. Porque além de muito confortáveis, elas têm uma qualidade superior e são muito duráveis. São anti-odores, não desbotam, evaporam o suor mais rápido e não precisam ser passadas também. As Tech T-Shirts estão disponíveis em várias cores, modelos e tamanhos. Eu tenho várias e amo, eu uso muito. Mas existem por lá várias outras peças muito legais, que nem esse wingsuit, que eu acho muito futurístico. Roupas íntimas, que também são excelentes, muito confortáveis. Roupas esportivas, casacos e muito mais. Além disso tudo, a Insider é uma marca que pensa no nosso planeta porque é sustentável e biodegradável, tá? Então vale muito a pena mesmo. E é claro que tem cupão pra você. É só colocar lá no carrinho Futurices 12 pra ganhar 12% de desconto. O link do site tá aí na descrição. Então vai lá e aproveita pra vestir o futuro agora com a Insider. E bora pra nossa lista, começando com o Astronauta. Uma novidade da dona Netflix, que eu particularmente não curti nem um pouco, mas já já vocês vão entender por que ela tá aqui. Nessa história, o mundo tá intrigado com um fenômeno estranho no céu, mas bancar uma viagem espacial parece arriscado demais. A República Tcheca, porém, aceita o desafio e manda o professor de astrofísica Jakub pra missão. No espaço, ele vai precisar coletar a misteriosa poeira cósmica que surgiu entre Vênus e a Terra, mas nem tudo acontece do jeito que ele tinha planejado, porque nesse rolê ele acaba enfrentando desafios físicos e emocionais enquanto se adapta à vida no espaço. O Astronauta é um dos filmes que eu mais queria ver esse ano porque ele é inspirado no livro de mesmo nome do escritor tcheco Yoroslav Kalfa. Essa é de longe uma das leituras mais malucas e interessantes que eu fiz ultimamente, porém, eu confesso que eu fiquei bem decepcionada com essa adaptação da Netflix, que acabou trazendo uma história monótona, apática e que não convence nem um pouco também. O filme, assim como o livro, resume a dinâmica de um homem arrependido das suas escolhas, enquanto uma criatura alienígena surge nesse contexto quase como uma consciência extra-corpórea no intuito de questionar, orientar e confortar o protagonista. A coisa toda vira uma espécie de sessão de terapia da mais bizarra possível, mas na adaptação isso não funciona muito bem, justamente porque o elo entre o Jakob e o Alien fica bastante superficial. Muito disso tem a ver com os diálogos que ficam simplificados e pouco inspirados aqui, e eu fiquei até bastante encucada nesse ponto, porque um dos motivos do porquê eu curti tanto o livro tem a ver com a escrita bastante poética e inteligente do Kalfa, que traz também uma construção bem elaborada do fluxo de consciência do protagonista, sabe? Através de uma narrativa em primeira pessoa, o romance cria um quebra-cabeça complexo que une passado, presente e até mesmo possibilidades de futuro da vida do Jakob, e tudo isso se costura através de diálogos entre dois seres de mundos diferentes, que a muito custo tentam se entender, mas não por uma diferença de dialetos, mas sim por diferenças evolutivas, culturais e morais. O livro também traz todo um contexto histórico e político que envolve ali o fim da União Soviética, coisa que tem um peso enorme para justificar a psique e o comportamento do Jakob, que é um cara extremamente amargo e cheio de traumas também, mas no filme essa parte inteira foi retirada, o que coopera para a superficialidade dos personagens e do enredo. Apesar disso, eu acho que o Adam Sandler conseguiu trabalhar bem aqui com o que ele tinha em mãos, né? Eu sinto que cada vez mais ele traz personagens que fogem daquele estereótipo cômico que ele construiu por tanto tempo na carreira, porém, para mim, esse cast em roliudiano também enfraquece bastante essa produção. E eu acho que a adaptação ficou carente de todo o contexto cultural que o autor traz, né? Mesmo o diretor sendo o Johan Renk, né? Que é um cineasta sueco. E com o próprio Kalfar na roteirização do filme, eu sinto que a trama ficou americanizada demais, perdendo representatividade e peso histórico também. Mas como nem tudo é 100% bom ou ruim, né? O astronauta também acerta em alguns pontos, sendo o principal deles, para mim, os efeitos especiais. Então o Alien está muito bem feito aqui, ele é muito bonitinho, né? Por sinal. Os tons de roxo e rosa da poeira cósmica criam um espetáculo visual. E a nave apertada retrofuturista do Jakob está muito convincente e faz a gente entender por que esse cara ficou se sentindo tão mal e sozinho nessa missão. E bom, gente, vocês me pediram muito para eu trazer uma opinião sobre o filme, tá? Então fica aqui um breve comentário sobre essa estreia. Mas, para não deixar vocês com uma recomendação capenga também, eu vou indicar aqui o livro que inspirou o filme, tá? Porque esse sim consegue trazer várias reflexões filosóficas, explorando de uma forma típica temas como solidão, identidade, amor e a busca por significado em um universo vasto e desconhecido. A leitura é fácil, bastante fluida, os personagens são inesquecíveis. Então, se vocês quiserem mergulhar no universo de O Astronauta, eu recomendo o livro mil vezes antes da adaptação. Agora, uma estreia que eu curti de verdade da Netflix é a produção alemã, O Sinal. Nessa minissérie, a Paula é uma cientista a bordo da Estação Espacial Internacional. Nessa missão, ela acaba fazendo uma descoberta inacreditável, mas daí, depois de já ter chegado sã e salva na Terra, essa mulher simplesmente desaparece no voo de volta para casa, junto com outras 177 pessoas. Todo mundo fica muito triste com a notícia, né? Mas a família do astronauta acha essa história toda muito estranha e começa a investigar o caso. Dirigida pelo cineasta alemão Sebastian Hüger, O Sinal é uma minissérie que fermenta bem aos poucos e onde a ciência da coisa é meio zoada, tá? Mas que vale muito se você está procurando uma trama intrigante, fora dos padrões americanos e ainda com personagens apaixonantes. Um dos pontos fortes da série é o relacionamento entre pai e filha, o Sven e a Charlie, que se unem para desvendar o mistério por trás do desaparecimento da Paula. Em só quatro episódios, a minissérie consegue criar personagens cativantes e reações emocionais bem genuínas, e muito disso tem a ver com as atuações, né? Em especial da atriz Mirim Yuna Bennett, que é um achado, viu? Uma menininha muito talentosa mesmo. Além do aspecto emocional, o sinal também traz elementos de suspense e conspiração, já que conforme o Sven e a Charlie se aprofundam na investigação, eles se veem envolvidos em uma teia de segredos e mentiras que não só colocam a vida deles em risco, como também ameaçam a sua compreensão da realidade. O desfecho da série é um tanto quanto anticlimático e até didático demais, ao meu ver, eu acho que eles poderiam ter deixado as conclusões mais abertas e mais na mão do espectador mesmo. Mas eu não acho que isso chegue a prejudicar a história, que é bastante inteligente, e que diz muito sobre a importância da gente saber se comunicar com os nossos semelhantes, antes de buscar contato com o que poderia existir por aí no cosmos. Se você tá tranquilo, tá querendo dar um tempo dos blockbusters, assista ao sinal que utiliza de grandes acontecimentos pra falar de coisas tão mundanas e íntimas, coisas essas que não deixam de ser grandiosas e relevantes no nosso tempo. Além disso, a minissérie também trata de questões geopolíticas, ambições destrutivas de grandes corporações e toda hostilidade e deturpação da realidade que a mídia pode causar. Vale a pena conferir essa produção, que como eu falei, tá lá na Netflix. E por fim, eu queria indicar a outra série aqui que vocês também me pediram um bocado pra eu comentar, que é Constelação da Apple TV. Do criador e roteirista britânico Peter Harness, Constelação renova o tema das tretas espaciais ao incitar uma questão curiosa sobre a viagem pelo cosmos. Mesmo essa tecnologia sendo possível nos dias atuais, ela também ainda é bastante inacessível, né? Então é realmente um número muito seleto de mentes brilhantes que conseguem esse feito, de ir lá fora ver o nosso pálido ponto azul. Porém, pra essas pessoas singulares, o que será que aconteceria se ao voltar pra casa, elas deixassem uma parte de si pros astros? É exatamente isso que acontece com a Jo, uma astronauta que depois de viver um desastre no espaço, volta pra Terra, mas aos poucos percebe que as coisas estão um pouco diferentes e que algumas peças essenciais da vida dela estão faltando. A partir daí, ela passa a expor as verdades e segredos sobre as viagens no espaço, na tentativa de recuperar aquilo que foi perdido, mas mal sabe ela que essa jornada é muito mais complicada do que parece. Além de trazer um thriller psicológico, dramas familiares, conspirações cabeludas e um terror espacial que eu confesso que me deixou num cagaço danado. Constelação é uma daquelas séries cabeçudas, sabe? E eu digo cabeçudas não só pela parte científica, mas principalmente pela trama bastante complexa, daquelas que você precisa criar um esquema em um quadro branco pra conseguir explicar, tá? Então esse é aquele tipo de narrativa inteligente que costura acontecimentos dos primeiros episódios com os dos últimos, em um quebra-cabeça bastante intrincado. Na verdade, pra mim, pelo menos, essa história se tornou em alguns momentos bastante confusa também, a ponto de eu precisar pausar a série pra tentar juntar alguns pontos na minha cabeça. Vocês vão ver que de uma forma bem inusitada existem vários personagens nessa história, então eu confesso que em certos momentos eu não sabia dizer quem que era quem, mas rapidinho a série faz questão de reorientar você ao repetir certas cenas e fatos. Além da trama diferenciada, eu gostei muito da cinematografia aqui também, que traz um ritmo mais lento e meditativo, com takes e fades longos, além de planos fechados que exploram as mínimas expressões dos atores, o que vem a calhar, né, pra uma história que requer pausas e uma atenção muito maior. E falando em atores, a Nomira Paz, como a Jo, tá simplesmente incrível aqui, traz uma intensidade impressionante pra essa personagem, que não sabe dizer se toda a turbulência que tá rolando na vida dela é real ou fruto de uma mente adoentada e paranoica. Temos aqui uma outra revelação mirim também, né, que é a Rosie Coleman, que vive a Alice na série A Filha da Jo, e que também é muito natural e convincente no papel, uma fofa essa menina, muito promissora mesmo. E assim como o sinal, a série também tem alguns conceitos científicos que não ficam muito bem elaborados, tá, tendendo pra uma explicação mais fantasiosa e prejudicando um pouco a suspensão de descrença. Mas, no mais, eu gostei muito dessa produção que fala sobre encontros e desencontros, sobre identidade, vulnerabilidade, luto, e principalmente sobre a aceitação daquilo que não se pode controlar. Constelação também traz um final bizarro e aterrorizante, junto com alguns acontecimentos curiosos que dão vazão pra criação de uma nova temporada. Será que vem aí, Apple TV? Eu espero que sim, porque a TV Maçã não tem decepcionado nas séries de sci-fi, né? Tivemos aí Ruptura, Silo e For Mankind, que são algumas das minhas séries preferidas dos últimos tempos. Então, não vou achar ruim, não, se vier uma temporada 2 de Constelação, tá bom? Mas e aí, você já conhecia essas novidades da ficção científica? Quais outras você recomenda? Vale dizer também que estreou recentemente na Netflix a adaptação O Problema dos Três Corpos, né? Que tá dando o que falar e que também lida com tretas espaciais, tá? Eu já trouxe aqui no canal uma análise bem detalhada, sem spoilers, sobre a série. Se você quiser ver, é só clicar num vídeo que vai aparecer em algum lugar por aqui, tá bom? Se você curtiu esse vídeo, se foi útil pra você, não esquece do seu like, da inscrição, que ajuda um montão. Um beijo! E a gente se vê no futuro. E a gente se vê no futuro.